Moço O que é que eu vou fazer? Eu amo você E agora eu O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Moço Me prometa não rir Não tô sabendo Como lidar com isso aqui Moço Sou completinha Senti, mas espero Cê queira ficar aqui Nunca Senti o meu mundo Girar, girar Mais devagar Vou apreci Ando como é Tão diferente É por rua Entre a gente E agora eu O que é que eu vou fazer? Eu amo você E agora eu O que é que eu vou fazer? É o que é que eu vou fazer? Eu amo você É o que é que eu vou fazer? Eu amo você É o que é que eu vou fazer? É o que é que eu vou fazer? É o que é que eu vou fazer? Eu amo você É o que é que eu vou fazer? É o que é que eu vou fazer? É o que é que eu vou fazer? É tudo ruim pra gente E agora eu, o que é que eu vou fazer com você?